Pessoal, tudo bem? Acabei de deixar o João no colégio. Eu achei um fato interessante, que sempre faz isso. Quando eu o entrego para a professora, a professora dá um beijinho nele e fala para ele, seja bem-vindo, João. E ele vai para o colégio, ele entra na sua sala, quer mostrar para os seus colegas, quer interagir com os seus amigos. E ali, ele fica numa felicidade, numa alegria, isso que só. Aí eu estava pensando na palavra de Deus, quando Jesus disse que nós deveríamos, e em todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos é uma coisa tão simples. É você pegar esta pessoa que um dia encontrou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e andar com ela. Fazer que essa pessoa se sinta bem, que essa pessoa se sinta bem, que essa pessoa tenha vontade de aprender cada vez mais da pessoa de Cristo. Fazer discípulo é pegar alguém, fazer que essa pessoa tenha um conhecimento desse Deus maravilhoso, desse Deus que transforma vidas. Porque se a gente pegar essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse novo convertido, e dele preparar a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua vida psicológica, emocional, mas principalmente, formar o caráter de Cristo na vida dessa pessoa, nunca mais ele vai deixar, nunca mais ele vai pensar em outra coisa, a não ser de querer repassar, de reproduzir esse cristianismo para outra pessoa. E essa ida do João para o colégio, ela me fez enxergar isso, me faz ver que fazer discípulos, e fazer discípulo é entregar na mão de um professor, na mão de uma pessoa que está disposta, disposta a ter um tempo, um tempo de cuidado com essa pessoa, de ensinamento a essas pessoas, de ensinar esse novo, de ensinar essa nova pessoa, essa nova criatura. E eu e você podemos fazer isso. Quantas pessoas às vezes entram na nossa igreja, aceitam Cristo como salvador, mas a gente abandona, deixa para lá. É importante que nós aprendamos a fazer discípulos. Um beijo no coração. Até a próxima.